O objetivo deste vídeo é explorar alguns dos conceitos ou fórmulas frequentes numa aula de física comum. Mas mais importante do que isso, quero fazer-vos ver que, afinal, são ideias do senso comum. Comecemos por um exemplo simples. Imaginemos que, para simplificar, para eu não ter que estar sempre a dizer isto é o modo da velocidade, isto é a direção da velocidade, etc., vamos combinar uma coisa. Se o número for positivo, por exemplo, se a velocidade for positiva, significa que o sentido é o do eixo de referência, neste caso, para a direita. Se o número for negativo, coisa que não veremos neste vídeo, o sentido é para a esquerda. Dessa forma, posso simplesmente escrever o número. Estamos a trabalhar apenas numa dimensão e saberão que especifica o modo e o sentido. Se eu disser que a velocidade é 5 metros por segundo, significa 5 metros por segundo para a direita. E se eu disser menos 5 metros por segundo, significa 5 metros por segundo para a esquerda. Para começarmos com um exercício simples, imaginemos que temos uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Volto a frisar, especifico o módulo e o sentido. Dada a convenção, sabemos que positivo é para a direita. E suponhamos que temos uma aceleração constante de 2 metros por segundo por segundo, ou 2 metros por segundo quadrado. Mais uma vez, visto ser um valor positivo, é para a direita. Imaginemos que fazemos isto durante 4, vou usar simplesmente S, para não estar a escrever e segundos, e cego, ou ainda S, em sítios diferentes. Então, S neste vídeo significa segundos. Quero calcular a distância que percorremos. Aliás, há duas coisas que quero saber. A que velocidade nos deslocamos após 4 segundos, e que distância percorremos nestes 4 segundos. Vou desenhar um gráfico. Este é o eixo da velocidade. E este, o eixo do tempo. Vou conseguir desenhar uma linha mais direita. Este é o eixo do tempo. Tempo. E este é o da velocidade. Velocidade. Vou puxar um pouco mais para aqui. Ah, cá está o eixo da velocidade. E começo nos 5 metros por segundo. 5 metros por segundo é aqui. V0 é igual a 5 metros por segundo. E em cada segundo que passa, vou 2 metros por segundo mais depressa, já que a aceleração é 2 metros por segundo por segundo. Por cada segundo, após um segundo, irei 2 metros por segundo mais depressa. Portanto, irei já a 7 metros por segundo. Podemos ver isto por outra perspectiva. O declive da reta no gráfico representa a minha aceleração constante. A inclinação será constante? Será mais ou menos assim. E o que terá acontecido passados 4 segundos? 1, 2, 3, 4. Esta é a variação de tempo. A velocidade final será aqui. A velocidade final será aqui. Oi, vou escrever aqui para não escrever por cima da palavra velocidade. Isto é, vê a velocidade final. Qual será? Começo por 5 metros por segundo. Vou fazer isto usando as variáveis e aplicando os valores do exemplo que estamos a analisar. Começo com uma velocidade inicial. 0 significa inicial. Depois, por cada segundo que passa, a minha velocidade aumenta isto. Para saber o aumento da velocidade, multiplico o número de segundos pela aceleração. Vezes a aceleração. Desta forma, irei ficar a saber a velocidade atingida. Se começar neste ponto e multiplicar a duração pelo declive, chegarei a esta altura, à velocidade final. Descobrirei, então, a velocidade final. Vou clarificar isto com números. Podiam ser outros quaisquer. Escolhi estes apenas para vos dar um exemplo concreto. Temos 5 metros por segundo, mais 4 segundos. Vezes a aceleração de 2 metros por segundo quadrado. 2 metros por segundo quadrado. Quanto é que isto dá? Estes segundos cortam com um dos segundos aqui em baixo. Fica 4 vezes. Deixa-me escrever. Temos 5 metros por segundo, mais 4 vezes 2 é 8. Estes segundos desaparecem e resta-nos 1 metro por segundo. 8 metros por segundo. Ou, isto é o mesmo que 13 metros por segundo, que é a velocidade final. Quero fazer uma pausa aqui. Podem parar e pensar por vocês. Espero que isto esteja a ser intuitivo. Começámos a 5 metros por segundo e, a cada segundo que passava, íamos 2 metros por segundo mais rápido. Após 1 segundo, íamos a 7 metros por segundo. Após 2 segundos, íamos a 9 metros por segundo. Após 3 segundos, íamos a 11 metros por segundo. E, passado 4 segundos, íamos a 13 metros por segundo. Multiplicamos a variação de tempo pela aceleração. Isto é o aumento de velocidade. Já íamos a 5 metros por segundo. 5 mais o aumento de velocidade. é igual a 13 metros por segundo. Isto aqui em cima é 13 metros por segundo. Vou fazer mais uma pequena pausa. Espero que isto vos pareça evidente. A ideia é mostrar-vos que esta fórmula, que se vê frequentemente em muitos manuais da física, não caiu do céu. Faz todo o sentido. A outra pergunta a que quero responder é qual a distância total percorrida? Sabemos, pelo último vídeo, que a distância é a área sob esta curva. É a área sob esta curva. Tem uma forma esquisita como calculo esta área. Podemos usar noções básicas de geometria para dividi-la em duas áreas diferentes. Depois será muito fácil calcular as áreas. Podemos dividir em duas fórmulas simples. Esta parte azul, este retângulo, é muito fácil calcular a área de um retângulo. E esta parte roxa, este triângulo, também é muito fácil calcular a área de um triângulo. Isto corresponderá à distância total percorrida. E mesmo isto será bastante óbvio, espero. Esta área azul corresponde à distância que percorreríamos se não estivéssemos a acelerar, se andássemos a 5 m por segundo durante 4 segundos. Se andarmos a 5 m por segundo vezes 1, 2, 3, 4 segundos, vamos do tempo zero ao tempo 4. A variação de tempo é 4 segundos. Se andarmos a 5 m por segundo durante 4 segundos, percorreremos 20 m. Isto equivale a 20 m. Esta área é 5 vezes 4. Esta área roxa ou magenta representa a distância que percorreremos a mais só pelo facto de estarmos a acelerar, de nos deslocarmos cada vez mais rápido. É bastante fácil calcular esta área. A base continua a ser 4, uma vez que passaram 4 segundos. E qual é a altura? A altura é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Menos a velocidade inicial. Ou é a variação de velocidade provocada pela aceleração. E a variação de velocidade provocada pela aceleração é 13 menos 5, que dá 8. É este 8 aqui, 8 m por segundo. Esta altura equivale a 8 m por segundo. E a base é 4. 4 segundos, que é o tempo que passou. Qual será então a área deste triângulo? A área deste triângulo é 1 meio vezes a base, que é 4 segundos, vezes a altura, que é 8 m por segundo, vezes 8 m por segundo. Os segundos cortam. 1 meio vezes 4 é 2, vezes 8 é igual a 16. É igual a 16 m. Então, a distância total percorrida é 20 mais 16, ou seja, 36 m. Ou podemos também dizer que este é o valor do módulo do deslocamento, uma vez que, como o movimento é retilíneo, e sempre no mesmo sentido, o módulo do deslocamento coincide com a distância total percorrida. Uma vez que nos cálculos obtivemos um valor positivo, significa que o deslocamento é para a direita. É este o deslocamento. Agora quero fazer este cálculo, mas usando apenas a forma das variáveis, sem substituir valores. Isto dá-nos-á outra fórmula, que muita gente costuma memorizar, mas quer que percebam que é extremamente intuitiva e resulta de raciocínio lógico que fizemos neste vídeo. Se pensarmos apenas nas variáveis, qual é a área? A área deste retângulo é a velocidade inicial vezes a variação de tempo. Mais o que temos que fazer? Temos, mais uma vez, a variação do tempo vezes esta altura, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. São vetores. A velocidade é uma grandeza vetorial. Se multiplicássemos a base pela altura, obteríamos a área de todo este retângulo. Temos que dividir a meio, porque o triângulo é apenas metade deste retângulo. Portanto, vezes 1 meio. Vezes 1 meio. Isto representa a área roxa. Ou é isto não é roxo? Isto é a área roxa. Isto é a área disto. Isto é a área daquilo. Vamos simplificar isto. Vamos fatorizar ou pôr em evidência o Δt. Pondo o Δt em evidência, obtemos Δt vezes várias coisas. Vezes v₀, a velocidade inicial, mais isto, mais isto tudo. Fatorizámos o 1 meio. Desculpem. Fatorizámos o Δt. É isso que estamos aqui a fazer. E agora vamos multiplicar 1 meio por cada um destes valores. Fica mais 1 meio vezes vf, velocidade final. Esta não é outra vez a cor certa. Vou usar a cor certa para que percebam o que estou a fazer. Isto é 1 meio mais 1 meio vezes a velocidade final. Velocidade final. Menos 1 meio vezes a velocidade inicial. Então, menos 1 meio vezes a velocidade inicial. Vou usar o azul. Desculpem, estou a ter dificuldade na mudança de cores. Vezes a velocidade inicial. Como podemos simplificar isto? Temos um valor mais 1 meio vezes outro valor, menos 1 meio vezes o valor original. Quanto é v₀ menos 1 meio vezes v₀? Qualquer valor menos 1 meio desse valor, será 1 meio positivo desse mesmo valor. Então, estes dois termos, este e este, são o mesmo que 1 meio de v₀, 1 meio da velocidade inicial, mais 1 meio vezes a velocidade final. Tudo isto multiplicado pela variação de tempo, ou pelo tempo que passou. E isto corresponde ao deslocamento. Podemos encarar isto por outra perspectiva ainda. Vamos fatorizar este 1 meio pondo a evidência. Deslocamento é igual à variação de tempo vezes... Vou fatorizar 1 meio. Fica v₀ mais vf. V₀, esta é a cor certa. V₀ mais vf. Mais vf. Isto é interessante. O deslocamento é igual a 1 meio da velocidade inicial, mais a velocidade final. Esta quantidade é a média aritmética. Nunca consigo dizer bem esta palavra. Destes dois números. Vou definir isto como algo novo. Vou chamar-lhe velocidade média. Temos de ter muito cuidado com isto. Isto é a velocidade média. Mas só posso utilizar a velocidade inicial e a velocidade final, sumá-las e dividi-las por 2, basicamente calcular a velocidade média, que há de ser alguns por aqui, porque a aceleração é constante, o que costuma ser um pressuposto na maioria das aulas de física inicial. Mas nem sempre o é na realidade. No entanto, se a aceleração for constante, como aqui, poderão assumir que a velocidade média será igual à média entre a velocidade inicial e a velocidade final. Se isto fosse uma curva, se a aceleração variasse, não poderíamos fazer isso. Mas o que isto tem de útil é que, se quisermos calcular o deslocamento num dado intervalo, só temos de conhecer a velocidade inicial e a velocidade final. Calcula-se a média entre elas e multiplica-se pelo tempo decorrido. Nesta situação, a velocidade final é 13 metros por segundo. A velocidade inicial era 5 metros por segundo. 13 mais 5 é 18. Dividimos isto por 2 e a velocidade média será 9 metros por segundo, que é a média entre 13 e 5. Depois, 9 metros por segundo vezes 4 dá 36 metros. Espero que isto não vos tenha baralhado. Só quero mostrar-vos a razão, porque não tem que memorizar algumas das fórmulas que aprendem nas aulas de física. Estas podem sempre ser deduzidas.